Salve, salve, rapaziada. Bom dia aí, Mitsu, diretamente da Falco Armas. Hoje, o meu amigão Enzo aqui. Certo, Enzo? Certo. Dá um oi no rapaziada aí. Certo. Gente, o Enzo vai me ajudar hoje aqui. A gente vai fazer uma apresentação de três equipamentos pra vocês que acompanham aí os stories da loja. Você que quer comprar uma carabina, uma pistola e uma... 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 Uma EG. Uma EG. Vamos tirar os três hoje? Bora. Você não bora, você dá latinha? Bora. Bora mesmo? Então vamos... Vamos aí, Enzo. Qual que é o primeiro procedimento aqui pra quem tá tirando... Colocar o quê? O óculos de segurança pra doaninha não colocar, certo? Isso. A gente já foi isso. Só pra ensinar ele, você não precisa pôr agora que a gente já vai simular. Mas pra vocês que estão atirando é isso aqui. Vamos lá. Eu e o Enzo vamos fazer um tiro primeiro de rifle. O Enzo, isso aqui, ó. Pra quem não conhece, segura aí. Isso aqui é um rifle cima, elétrico, capacidade pra 300 bolinhas. Ela tem a bateria de lipo. Ela alcança uma distância mais ou menos, gente, de 40 metros, né? Enzo, aqui, ó. Tá vendo esse botão aqui? É a chave seletora. Mostra aí pro pessoal, Enzo. A chave seletora aqui, ó. Mostra pro pessoal onde quer. Isso aqui é a chave seletora, Enzo. Enzo, ó. Isso. Mostrando a frente, Enzo. Isso, garoto. Olha, Enzo. Mostra pro pessoalzinho que põe o dedinho reto no gatilho, ó. O dedo reto. Beleza. Agora aqui, Enzo. Vamos com a arregadora dela. Pronto. Essa aqui já tá pronta. Essa aqui chama uma egg da cima, Enzo. Vamos lá, Enzo, dão uns esparos ali. Pra galera ver. Vamos lá. Vai. 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 Vou fazer uma patinha. Essa aqui é legal, Enzo. É legal? Você indica pra galera comprar um desse? Compre um desse e aqui na plataforma que você é muito bom. Ah, é isso mesmo, Enzo. Um rifle. Agora nós vamos dar um tiro de pistola. Segura aí. Essa aqui é? Pra quem não conhece essa pistola, é uma pistola da Rossi Redwins. 1911. Dispara esfera de plástico de 6 milímetros e vai gás. É isso aí. Isso aqui, ó. Se não te apoia assim, Enzo. Vou te falar pra você. Faltinho. Aqui, ó. Opa! Opa! Onde vai colocar o gás aqui? Colocando o gás aqui, ó. Aqui, ó. Opa, pessoal. Você paga 15 mil a volta ou paga... É isso. Puxa o gelo de pra trás. Trava ela. Puxa o gelo, Enzo. Você que é... Isso aí. Solta aí. Põe o caminhador nela. Aponta ela pra frente. Solta a palma dela do lado, Enzo. Só mostra entra na frente. É isso aí, garoto. Banda a palma aí, Enzo. Capricha! Gostosa, né? É boa? Vou falar pra você. Não fio lá. Depois do final, elas vão falar uma frase legal. Vamos lá. Não fio 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 lá. É isso aí. Não fio lá. 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 Saiba o que tá vazando um pouquinho. Você entendeu ou não? Não fio lá. A mais legal aqui, gente, é a carabina, eu acho. Eu vou armá-la pra você de novo aqui. Segura com esse chumbinho. Vai ter que derrubar mais uma lata ali, Enzo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Dá o chumbo aqui, Enzo. Vamos colocar o chumbinho aqui. Enzo, mais uma lata aí pra quem tá vendo. Bom dia. Aqui, olha aí. Só apoiado a direitinho. Isso. A gente vai trabalhar aí até as 17 minutos. Isso aqui é a carabina Nova Johnny da Rossi. Calibre 5,5. Já. Você não quer acertar, porque vai deixar o pessoal com vergonha. Você é fô. Você é bem bonzinho, viu? Você é bonzinho. Eu não vou ter dó do pessoal não, Enzo. Eu vou atirar lá pra acertar, meu. Ó, vamos lá mais uma lá. Senão o pessoal fica com vergonha. Só você acerta e eu não. Vamos lá, Enzo. De novo esse aqui, hein? Vamos atentar, Enzo. Manda a bala. Mais avisada. Aê, garoto! Beleza! Então é isso aí, gente. Três modelos de equipamentos pra vocês aí. Hoje eu tive a... Em mente da satisfação de ter a presença do Enzo aqui na Falcon Armas. Sabe como é que é o slogan da Falcon Armas, Enzo? Eu vou falar. Você procura o que você quiser. Falcon Armas tá a tua pé. Bate aqui. Valeu, gente. Um abraço. Cuidado, gente. Ah, tá legal. Tchau, gente. Tchau, gente.